E, cara, tempos depois dessas lutas no CFP, você fez a sua estreia no LFA e venceu o Inaildo Santos na decisão dos jurados, cara. Como foi esse duelo? Então, fiz algumas lutas depois do Vanderlei Mexicano aqui na minha cidade, né? Um lugar que eu ouvo lutar, que é a torcida que é toda de casa. Então, é um ambiente bem legal de lutar, uma atmosfera animal. E aí, tive a oportunidade de lutar no LFA. A primeira luta que eu fui fazer com ele ia ser em Caraguá, mas daí a gente foi, fez a pesagem e tudo. E chegou na hora do exame médico, os médicos acabaram não deixando ele lutar, porque ele estava com furunco na perna, acho. E, pô, fiquei meio triste, né? Porque era a oportunidade que eu estava esperando, o LFA, um evento grande aí. Mas aí, o LFA me garantiu que eu ia ter oportunidade de novo. E aí, tive a oportunidade de novo de lutar com ele em Cajamar. Pô, evento sinistro. E eu acho que eu meio que fiquei travado nessa luta, por causa da time do evento, assim. Acho que eu mesmo botei uma pressão em cima de mim, que não era necessário. Mas, graças a Deus, consegui sair com a vitória. Um cara bem duro também. Estava com o cartel 9 e 1, acho. Então, foi uma vitória importante para mim aí. Ah, quando você está pressionado, geralmente acaba o jogo ficando um pouco mais conservador, né, cara? O atleta fica um pouco mais tenso, né? É, então, mas eu acho que foi eu mesmo que botei uma pressão desnecessária em cima de mim, sabe? Tipo, pô, preciso mostrar meu trabalho, esse tipo de coisa. Entendi. É, acontece também, né, cara? Sim. A gente coloca uma pressão desnecessária, né? Exato. Cara, quatro meses depois, você lutou contra o Omar no Basílio. E depois de quase nocauteado com as cotoveladas na grade, você se recuperou e finalizou ele com uma bela girotina na montada, no segundo assalto. Conta pra gente, como é que foi essa vitória, cara? Vencer dessa forma. Fazia tempo que você não foi uma luta, né? Que você não vencia por nocaute ou finalização. Sim, sim. Então, essa luta, eu tava muito, muito preparado. Tanto que não bolei nenhuma estratégia, assim. Eu falei, pô, o que eu senti na luta, vou fazer e vai dar certo. Porque eu tava bem preparado mesmo. O Marlon é um adversário duro. Tava vindo invicto também. Então, não era qualquer um. Mas é... Aquelas cotoveladas lá, por incrível que pareça, tipo, eu tomei a primeira, não senti. Aí, tomei a segunda, meio que eu vi o tatame chegando muito perto, assim. Falei, caraca, velho, acho que eu tenho uma atordoada aqui. E aí, meio que já recuperei ali. Mas eu senti que, no segundo round, ele voltou bem pior, assim, do que no primeiro. Porque no final do... Tanto que eu falei pro meu pai antes. Falei, pô, a hora que eu botar ele na grade, que eu vou tentar meter um joelho, ele vai entrar nas minhas pernas, vou pegar ele na guilhotina. Porque ele tinha feito isso em uma luta antes. E aí, eu peguei ele na guilhotina no final do primeiro round. Acabou o tempo, mas ele ficou bem mal ali no chão. E no segundo round, eu vi que ele voltou e meio que parou na minha frente. E aí, pô, era tudo o que eu precisava. Aí, comecei a encaixar umas mãos. Consegui botar ele pra baixo, ele cansado já. E aí, foi só esperar ele errar ali. E pulei na guilhotina, que é um golpe que eu gosto bastante. E aí, foi só esperar ele bater e sair pra comemorar. Exato, cara. Pô, e foi uma luta que você enfrentou, assim, mais a adversidade, né? Eu não sei se você tinha enfrentado uma... Fora a tua derrota na Maduro. Não sei se você tinha tido uma luta dura, assim, né, cara? Você acha que essa foi uma das tuas lutas mais duras? Não, cara, acho que não. Eu acho que aqui em Bragança, eu fiz uma luta mais dura com o atleta do boxe, o Carlos. Não lembrou o sobrenome dele. Mas foi uma luta de cinco rounds também, mas em pé ali, que foi duro. Um moleque muito bom de boxe. E tive que usar muito chute ali pra ganhar dele. Foi uma decisão apertada ali. Entendi, cara. Exatamente essa pergunta que eu acabei de fazer, que o Rafael Neves fez aqui. Qual foi a sota mais difícil? Tá respondendo, então. É, acredito que foi essa. E a do mexicano também foi uma guerra. Foi dar um pra um lado, dar um pro outro.